Quero começar o programa Gente de Fé de hoje com uma passagem bíblica, no Evangelho de São João, capítulo 15, versículos de 1 a 5. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará, e podará todo o que der fruto para que produza mais fruto. Vós já estáis puros pela palavra que vos tenho anunciado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, não podeis tão pouco dar fruto, se não permanecer, diz em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim, e eu nele, este dá muito fruto. Aí vem o versículo da nossa convidada de hoje. Porque sem mim, nada podeis fazer. Edivana Eleutério, seu esposo, Paulinho, nosso querido Paulinho. Bem-vindos ao programa Gente de Fé. Por que essa passagem diz tanto de você, Edivana? Ela continua assim, depois, dizendo, não foste vós que me escolheste, mas eu por ter escolhido a vós, para que vades e produzais muitos frutos. E esse fruto permaneça. Isso. Eu me considero uma escolhida. Desde o meu nascimento. Tenho a fé dos meus pais ali na história do meu nascimento. Porque quando nasci, nasci com muitos problemas de saúde, uma saúde frágil, parece que é a minha fraqueza, é a saúde mesmo. E aí, a minha mãe já não sabia mais o que fazer, me consagrou a Nossa Senhora, Nossa Senhora das Dores. Aí eu brinco com ela assim, não podia ser Nossa Senhora das Graças, dos Prazeres. Ela diz, na simplicidade dela, é que estava lá na igreja. E a partir disso, um milagre, a minha saúde foi sendo restaurada. Porque eu já tinha sido desenganada pelos médicos. Essas histórias, né? Então, desde pequena, minha família foi cultivando este fruto da fé em mim. Porque a fé é isso, é uma plantinha. Você vai todo dia regando, né? Minha família é muito simples, mas é muita fé. Minha mãe é mulher de fé muito forte. Então, nas coisas pequenas do dia a dia, na gente reunir na mesa, fazer uma oração. Eu me lembro, Cris, minha mãe, toda vez que eu fazia a compra do mês, a compra do supermercado. A gente antes passava na igreja, no santuário Santa Rita que tem lá. E minha mãe falava para Nossa Senhora, Maria, Santa Rita, estou indo fazer na compra. Me ajuda a pagar. Minha mãe já estava me ensinando a viver da providência. Sem eu saber, sem ela saber, né? Eu me lembro também, quando eu fazia estágio, porque me formei em nutrição. Então, eu tinha que fazer estágio e tinha que usar branco no estágio. Tanto no hospital, como no serviço de alimentação. E aí eu falei, mãe, eu preciso de roupa branca. Tudo era com muita dificuldade. Então, minha mãe era costureira. Então, ela vivia da providência mesmo, da providência das costuras que apareciam, né? Então, passamos na igreja. Ela contava para Nossa Senhora tudo, como se fosse assim. Minha mãe perdeu a mãe dela no parto. Então, ela ganhou uma imagem de Nossa Senhora das Graças, com a qual ela tem até hoje. Com a qual ela conversa, como eu e vocês estamos aqui conversando. Uma fé muito viva, ela ensinou para a gente. A senhora se tornou a mãe da sua mãe. Pois é. Ela fala isso. Ela fala isso. Bem isso que você disse. E aí, eu vou falar muito da minha mãe aqui. Porque, né? Ela que me deu essa fé. E aí, ela falava, Nossa Senhora, vou lá comprar roupa para ele fazer estágio. Tudo ela contava para a Maria. E quantas histórias de, assim, a gente não ter nada a aparecer. Quantas histórias eu tenho na minha infância. E ela foi cultivando ali um amor muito simples à Nossa Senhora. Eu me lembro que a brincadeira que ela incentivava a minha, a minha irmã, era coroar a Nossa Senhora. Era a nossa brincadeira. Gente, aquela brincadeira do céu para mim. Eu escutava a Maria falando para mim naquela brincadeira. No meu coração, a Maria falava já. Tinha o quê? Cinco anos, seis anos. Por isso que eu falo que eu sempre me achei escolhida por Deus. Não fui eu que escolhi. Ele escolheu. E eu sempre fui, então, cultivando essa vida com Deus. Muito simples. Essa vida de oração muito, muito prática das coisas da vida, sabe? Eu sou uma pessoa prática. Não gosto de blá, 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 lé, blá. Não. Tem que ser ação. Prática. A fé com obras. E uma mulher que reza o tempo todo. Nós lemos um pouco da sua história. E foi interessante uma frase que você disse assim. A gente tem que rezar o tempo todo. Eu estou na fila do banco, eu estou rezando. Eu estou sentada, eu estou rezando. Eu estou cuidando dos meus filhos, eu estou rezando. Eu estou trabalhando na missão, eu estou rezando. É uma vida de constante oração a sua vida, Divã. Eu posso dizer que é o dia sem vergonha de dizer que eu estou me dizendo assim. Porque não é meu, é dom de Deus. Essa oração. Quando eu peguei essa palavra, eu peço licença a você, porque eu fiz uma lexo divina, né? Eu tinha feito meu estudo da palavra, mas ela me visitou hoje também. Sim. João XV é um dos últimos ensinamentos de Jesus antes dele subir para o Calvário. Forte. O último ensinamento. E o Frei Bruno Varriano, que nós mandamos o nosso abraço lá da Terra Santa vez, fez uma lexo divina muito profunda conosco. Maravilhoso. E ele trouxe para nós, falando exatamente, ele diz assim. Quando ele pega a palavra aqui, quando ele fala do permanecer. Aquele que permanece em mim, eu podo, para que dê fruto. E ele diz, sem poda não tem fruto. Para ser santo é preciso viver a experiência da poda. Eu tive a graça de fazer um curso com você, Edivânia. De estudarmos juntas um tempinho. Conheci um pouco do seu coração, a gente fez uma experiência linda. E aí, logo depois, não demorou muito, Edivânia assumiu a formação em Cachoeira Paulista. Nossa formadora, Edivânia. Uma mulher assim, de doar a vida. É isso que ela falou mesmo. O tempo todo, Edivânia está dando a vida. É uma vida, é uma oração ao ritmo da vida. O Padre Jonas fala que nós ensinamos o povo. A Canção Nova, ela é uma escola de formação. Ela é. Então, essa vida constante de oração, o povo de Deus que sai cedo para trabalhar, que pega metrô, ônibus, o homem do campo. O Paulinho está aqui, que trabalha tanto com essa realidade. A Canção Nova ensina, você vive isso na sua vida. Você, o seu esposo, a sua família. Mas aí, no ano de 2019, você viveu algo que não estava nos seus planos. Uma poda que não estava nos seus planos. E é sobre esse tempo que nós queremos falar na Gente de Fé de hoje. O que vocês viveram nesse tempo? O que vocês têm vivido até aqui? Então, eu posso dizer que Deus me resgata nos auge da minha vida. Quando eu vim para a Canção Nova, eu me senti no auge da minha vida. Eu estava estudando, fazendo um mestrado que eu amava. Já ia para um doutorado que era o sonho da minha vida. Minha família maravilhosa, meus amigos. Uma riqueza, quem conhece sabe. E Deus me chama, vem, vem embora. Eu vim. Agora, eu sentia, em 2019, você disse, em 2020. Verdade, 2020. Eu me sentia no auge da minha vida espiritual. Rezando muito, porque eu aproveitei a pandemia para isso. Tudo para mim é oportunidade para eu rezar. Tudo que me acontece, eu me pergunto. Em oração. O que Deus está falando comigo? O que Deus está falando comigo? Porque para mim, gente, Deus fala o tempo inteiro. Deus falou comigo aqui na hora que eu cheguei, na hora que eu dei carona para as meninas para vir para cá. Deus está falando o tempo inteiro comigo. O jeito que Paulo faz comigo, às vezes, Deus falando comigo. Então, eu fico muito atenta. Porque Ele não perde tempo, eu também não quero perder. E o que acontece? Então, eu estava aproveitando a pandemia para rezar muito. Trabalhar também muito. Eu estava também no auge do meu trabalho. Com os meus filhos, muito bem. Com o Paulo. Aqui na comunidade, graças a Deus. Comunidade que eu amo, Canção Nova. A Canção Nova, para mim, eu falo que é igual uma roupa feita sob medida para mim. Bem linda. Sabe? Uma roupa que você veste, você faz assim. Igual a Cris está hoje, linda. Você também, olha aqui. Cris, você está arrasando. Então, a Canção Nova é assim para mim. Oração, o ritmo da vida, ajustadinha para mim. Trabalho santificado é minha praia. Viver da providência já disse para nós. Viver da providência? Então. É uma roupa assim, que foi feita sob medida para mim, parece. Parece que Deus fez a Canção Nova para mim, eu falo. Então, eu cuido dela o máximo que eu posso. Daí, eu nesse auge, o que acontece? Eu tenho um problema genético. Chama-se trombofilia. Quer dizer que eu tenho tendência a ter trombose. Algumas coisas potencializam essa tendência. Vira chavinha genética, digamos. E um medicamento que eu tomei fez isso. Virou chavinha. Também potencializava essa tendência, entendeu? E aí, eu tive um AVC. Um acidente vascular cerebral. Simplesmente, o que acontece? No meu caso, não foi borrágico. Foi isquêmico, que fala, né, Paulo? Simplesmente, esse lado aqui do meu cérebro acabou. Chique-teque já era, Cris. Então, você faz exame, tomografia, agora é um borrão branco. E assim, o cérebro é invertido. Então, se for... Aí, eu sempre erro. Se for desse lado aqui, paralisa o lado de cá. Então, eu fiquei com todo o meu lado esquerdo paralisado. O braço e a perna. Nos primeiros dias, foi bem mais difícil. Fiquei na UTI. UTI é uma coisa muito radical. Tive que ser entubada. Acordei no meio da entubação. Uma experiência punk. Mas a fé, gente, ela nunca vem sozinha, Cris. A fé vem com força. A fé vem com calma. A fé vem com esperança. Fortaleza. A fé vem com discernimento que não é seu. Na hora que eu acordei, a enfermeira me disse assim. Se você ficar calmo, vai dar tudo certo. Eu nem sabia onde eu estava, nem sabia quem era aquela mulher. Mas eu estou te falando. Quando a fé vem com a fé, quando você tem fé, você tem tudo isso que eu estou falando. Eu tive uma paz, uma serenidade, que realmente tudo ia ficar bem. E eu falei assim, eu vou fazer a minha parte. Você faz a sua, viu? Brinquei com ela. E aí eu fui entubada de novo, né? E aí os procedimentos, que são bem invasivos da UTI. No começo, eu me mexia bem menos. Eu tinha mais dificuldade para sentar. Como foi para você, Edivana, uma mulher tão ativa, né? Não parava um minuto. Uma mulher muito inteligente, né? Obrigada. Se você me permite dizer. Uma mulher de muita cultura, de muito conhecimento. E de repente perceber assim, eu tenho um lado esquerdo que está paralisado. Porque hoje, de fato, para a gente que viu como você ficou hoje, a gente está vendo que é progressivo, graças a Deus. A melhora a cada dia. Mas como foi para você, uma mulher de fé, uma mulher de experiência de Deus, se deparar com, sendo limitada, vivendo podas, que muitos entrariam em depressão, desespero. Como foi para você viver a sua relação com Deus, em primeiro lugar? Um Deus que te chamou, você é missionária consagrada, que eu estava há quantos anos? Vinte e quatro. Vinte e quatro anos. Como foi isso para você? Como você viveu essa realidade? Como eu te falei, em tudo que me acontece, eu sempre pergunto o que Deus está fazendo comigo. O que Ele quer de mim? Foi a pergunta que eu fiz naquela hora. Claro que vem umas bobagens tentando a gente, tipo assim, por que comigo? O que eu fiz de errado? Mas, quando você tem Deus, isso aí passa rápido. E ficou para mim, o que Deus quer fazer em mim? O que Deus quer fazer através de mim? Eu resolvi usar tudo aquilo, então, eu falei, Deus, só não me deixe deixar de aproveitar esse momento, para aquilo que o Senhor quer, para a sua vontade. E foi isso que me deu força. Oferecia para os meus irmãos. Oferecia para a minha comunidade, para a minha família, para os meus filhos, para o meu marido, para o meu fundador. Eu disse mesmo, o Padre João não estava muito bem em saúde, e eu senti muito no meu coração, que eu tinha que oferecerme por ele. Muita gente depois veio me falar sobre isso. Sabe? E eu sinto mesmo, foi uma oferta pela vida do Padre João, que eu faço com o maior amor. Se eu tivesse que fazer de novo, Padre, eu faria. Morro de medo. Mas, eis-me aqui. Paulinho, em tudo isso. Paulinho, fui rezar também por você, viu? Simão serineu. Simão pegou a cruz lavada de sangue, de doação, de entrega, e jogou nas suas costas. Mas a cruz sempre foi de Jesus, nunca foi dele. Mas mesmo assim, Simão conseguiu olhar e tocar Jesus na sua oferta e na sua entrega. É o que você vive com a Edivã. Essa é a sua missão. Isso é a cara dele. Porque não é só comigo. Paulo é assim. É assim. Ele é um simão de sirene. Com qualquer um. Ele não tem tempo, não tem hora ruim. Se você ligar para ele três da manhã, ele vai estar disposto para te ajudar. A carregar que cruz que seja. E hoje é essa aqui que ele carrega. Se eu falar que é cruz, eu falo para você que não. Porque quando a gente ama e faz a experiência desse amor de Deus, não é cruz. Eu tenho a ideia de denegrir na imagem da cruz, falando que isso é cruz. Não. Eu posso dizer que é um momento desses 21 anos de casado, porque foi presente de casamento, no dia do que nós estávamos celebrando, 21 anos de casado, que veio, na hora do almoço, esse presente. Eu falo que não é um presente de grego, não. É um presente de Deus, porque, nesse tempo, o meu amor pela Edivânia aumentou com qualidade de tempo, de entrega, de curtir a Edivânia, muito mais que a Lua de Mel. Eu falo para você, eu vivi uma... Não sou masoquista. Se você está em casa, o cara é louco. Não, não sou louco, não. Normal. Quem me conhece sabe que eu sou normalíssimo. Mas, eu falo para você que foi um tempo, um ápice de crescimento, de entrega, de amor, falo para você que é casado, você não tem a dimensão do amor que você tem pela sua esposa. E você, esposa, não sabe o amor que você tem pelo seu marido. E, nesses momentos que Deus nos visita, que, através dessa cruz, que não é cruz, eu falo que é viver o amor ágape. Amor é isso, nós vivemos muito bem. Agora, é o amor ágape, de entrega total, que vai além. Vai além do corpo, vai além de... de tudo. Eu falo para você que renovamos o nosso matrimônio, Edivânia, nesse tempo. Foi uma renovação da entrega total. E é leve. Porque Jesus, Ele não dá um fardo que a gente... Ele está junto carregando, então, essa leveza é a presença de Deus. A minha admiração pela Edivânia, de ver a sua fé, de ver a sua entrega, a sua maneira de encarar tudo isso. E eu vejo assim que é um tempo que Deus está nos formando. Deus muito quer aprender ainda, mas é um tempo maravilhoso. Paulinho, muitos homens foram crucificados no tempo de Jesus. A cruz de Cristo, o sentido dela é salvação. É céu. É que a palavra a palavra cruz de fato para nós ela dá um... Mas não. Muitos homens. A gente que... Alguns estudiosos falavam que os homens eram crucificados e os romanos acendiam fogo, colocavam fogo porque eles se tornavam tochas para iluminar as ruas escuras. Então, muitos morreram na cruz. Mas aquela cruz ela era diferente. Ela era redentora. Ela era salvadora. O que que você vive nessa experiência de salvação, de redenção e de conversão na sua vida estando junto com a Edivana, essa mulher de Deus que forma... Ela forma nós que não estamos com ela todo dia. Porque às vezes ela manda uns áudios para mim que eu falo meu Deus do céu. Tem um áudio que ela mandou para mim num momento recente, num momento muito difícil que eu estava vivendo. Precisa até fazer um discernimento. Quando eu ouvi o áudio da Edivana eu falei meu Deus, por que você foi falar isso para ela? Então, para nós que bebemos da graça de ter Edivana como irmã de comunidade. Mas imagina para você que é todo dia. Você bebe dessa graça todo dia. O que você olha hoje e fala meu Deus, nesse tempo que Deus já foi transformando e trabalhando em você? Eu vejo que recomeçar sempre. Recomeçar. O que eu vivi agora alguns momentos atrás é se recomeçar ou acreditar sempre. Olhando para a Edivana o seu exemplo de mulher de fé é de ver que eu tenho que pedalar muito. Porque posso dizer beber água sabe quando a água sai da mina? Que é que você vai tomar aquele primeiro gole depois ela vai correr o rio, né? Mas sabe ali aquela nascente? Então eu vejo assim que eu tenho a graça de aprender com a Edivana a ver que muitas vezes eu preciso modificar meu modo de tocar meu modo de falar meu modo de agir né? Isso ela me ensina muito. Posso falar uma coisa? Primeiro que eu não sou nenhuma santinha, tá? Não é mesmo? Essa água que ele está falando aí às vezes é uma água não é não ardida para a verdade porque eu sou brava eu sou direto eu não mando recado né Paulo? Sim. Às vezes eu sou muito dura e exigente deixa eu falar quando eu pedi a Deus a uma mulher eu sabia que era chamada um matrimônio eu falei Senhor eu quero uma mulher e Deus me deu foi perfeito em todos os pedidos em todos os pedidos porque tudo aquilo que é qualidade de mulher que hoje muitas vezes até né? Eu falo assim Deus me presenteou com todos os pedidos que eu fiz eu sou um tento ser um homem melhor pela mulher que Deus me deu e olha que tem muito mas eu vejo assim que essa sintonia e esse respeito somos duas pessoas totalmente diferentes na formação na família em tudo que você possa imaginar eu falo pra você mas a nossa diferença não é nunca foi obstáculo eu nunca me imagino é formado mestrado eu desculpa meu estudo não é lá aquilo lá meu português é horrível mas nem isso foi nunca foi obstáculo porque existe um amor um amor muito profundo é sobre isso que eu queria falar você sabe a experiência que eu tive na UTI quando eu na UTI eu chamava Paulo o tempo inteiro Paulo Paulo a enfermeira vinha o que você quer? eu falava eu quero meu marido Paulo ele não está aqui eu falei ele está aqui eu tenho certeza pode ir lá fora que ele está aqui eu sentia a presença dele esse amor eram 21 anos de casado eu só sentia conforto quando ele chegava e teve um momento que eu senti que eu estava completamente sozinha foi um momento que eu fiquei bem eu não sei explicar e eu senti um escuro vazio eu falei quem está aqui não era Paulo e sabia que eu senti amor um amor que era em volta de mim eu falo as palavras são poucas era dentro de mim um amor tão profundo gente era Jesus isso é o que nos aguarda é esse amor isso faz a gente perder o medo das coisas medo de sofrer medo de morrer esse amor o que te aguarda é esse amor então é o amor que explica todas as coisas no final das contas eu acho lindo o filme de João Paulo II no finalzinho ele fala cheguei na beira do abismo e ali o amor me explicou tudo o amor vai te explicar a sua história o amor vai explicar as suas escolhas o amor vai te redimir eu fiz muitas escolhas erradas na minha vida obviamente cometi muitos erros mas o amor me fez reconciliar comigo mesmo com a minha história gente hoje eu passei o dia louvando a Deus pela minha vida hoje como ela está agora do jeito que eu estou sentada nessa cadeira sem poder fazer um bom para os meus filhos porque isso é um sofrimento para mim um suco uma comidinha para eles que eu adoro fazer o amor é que me faz reconciliar com tudo isso o amor me explica para mim mesmo eu e os que Paulo e eu estamos vivendo é só o amor que também estabelece e explica eu vou dizer que o que eu mais admiro em Paulo é esse amor dele porque nem sempre eu sou doçura nem sempre eu sou farta de amar mas ele ama ele persiste no amor então é o amor o que eu posso dizer ela nos silenciou né olha a gente vai para o intervalo rapidinho a gente já volta porque nós temos muito que aprender nessa escola aqui a gente volta já ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos se eu não tiver amor eu sou como o bronze que soa ou como o símbolo que retina mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência mesmo que tivesse toda a fé a ponto de transportar as montanhas se eu não tiver amor eu não sou nada ainda que eu distribuísse todos os meus bens em sustento dos mais pobres e entregasse o meu corpo para ser queimado se eu não tiver amor nada valeria o amor é paciente é bondoso não tem inveja não é orgulhoso não é arrogante nem escandaloso não busca os seus próprios interesses não se irrita não guarda rancor não se alegra com a injustiça mas se rejubila com a verdade tudo desculpa tudo crê tudo espera e tudo suporta e aí Paulo vai dizer no versículo 12 de 1 Coríntios 13 mas ainda vemos como um espelho confusamente mas então veremos face a face hoje conheço em parte mas então conhecerei totalmente como eu sou conhecido nós terminamos o primeiro bloco de gente de fé Edivania traduzindo 1 Coríntios 13 porque essa experiência profunda e eu dizia para eles que eles precisam escrever eu quero deixar registrado aqui editora Canção Nova comunidade Canção Nova que vocês precisam escrever esse testamento porque vocês traduziram para nós em vida 1 Coríntios 13 porque mesmo esse amor essa experiência que você falou que fez Edivania na UTI onde você falou eu não sei dizer mas eu não sei dizer a experiência do amor e aí tudo perde a força diante do amor porque o amor nos cura muito mais do que só o nosso corpo cura a nossa alma e revela quem nós somos e é esse amor a gente vê profundamente isso em vocês que é o que Deus tem feito e é revelar sem máscara como você falou como eu sou como eu sou não é uma mentira não é um teatro é quem eu sou de verdade e é assim que Deus tem revelado Edivania a gente tem tocado nas renúncias do Paulinho por amor a gente sabe o quanto o Paulinho o Paulinho é um homem trabalhador viu gente dá a missão a gente pega os meninos mais fraquinhos a comunidade manda pro Paulinho porque ele ó ó homens de Deus isso é muito bonito a gente já vê ali os meninos eles vão virando um homem rápido assim meninos que eu falo porque vem muito jovenzinhos o Paulinho vive renúncias por causa desse amor e eu sei que vive e nós também acabamos renunciando pouco porque não é fácil pra gente ficar sem o Paulinho na missão em que ele está mas você Edivania também uma mulher de renúncia mas de entrega porque a gente ouviu alguém que trabalha com você todos os dias e eu fui anotando ponto por ponto do que esse homem de Deus foi dizendo de você da mulher que vive o trabalho santificado onde uma cadeira ela não é limite pra você e eu não sei se já está pronto se eu posso pedir mas eu queria pedir pra Beatriz nossa diretora pra colocar aí esse depoimento desse irmão que relatou a sua missão a sua experiência de trabalho de doação que nada te para assim como o Paulinho então vamos ouvir eu sou Diácono Valdir da comunidade Canção Nova e eu tenho a graça de trabalhar com a Edivania eu já trabalhei com a Edivania antes que ela fosse acometida do AVC e trabalho agora com a Edivania depois desse incidente o que que mais me marca na Edivania enquanto alguém que colabora aqui com o núcleo das famílias hoje a Edivania é responsável pelo conteúdo de tudo aquilo que a gente apresenta para os nossos membros da comunidade que são casados noivos e namorados e o que mais me toca profundamente é o fato de que a Edivania poderia trabalhar de casa mas a Edivania faz questão de vir trabalhar aqui faz questão de chegar no horário sair no horário e se empenha de uma forma assim com a capacidade de superação enorme de doação de persistência diante daquilo que é o seu trabalho isso muito me edifica porque às vezes quando nós temos toda a nossa condição física a gente acaba não se empenhando tanto ou fazendo pouco e com as limitações que hoje lhe são impostas ela se desdobra para realizar aquilo que precisa ser realizado às vezes fazendo acho que ela tem muito mais do que ela precisaria fazer e o faz com grande competência as limitações físicas não barraram a Edivania não impedem de fazer o que ela faz hoje claro não é simples como antes mas ela faz tão bem feito quanto antes isso me edifica profundamente me desinstala e acho que desinstala todos nós que por muito menos às vezes fraquejamos e deixamos de fazer o que nós precisamos fazer é um exemplo um exemplo a ser seguido um exemplo que edifica um exemplo que nos impulsiona não desanimar nunca seja qual for a condição física a gente pode colaborar com a obra de Deus pode evangelizar pode ser útil para as pessoas então é uma experiência muito enriquecedora graças a Deus Valdir muito querido também esses irmãos fica fácil mas ouvindo o diácono eu me lembrei Cris eu nunca cantei eu sempre fui desafinada e eu tirei a tireóide porque como eu falei saúde é meu ponto fraco eu tive um cancerzinho na tireóide tirei já fiquei mais desafinada depois da ABC nem falar eu falo direito mas ouvindo o diácono Valdir eu vou cantar canta que poderei oferecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele me deu oferece a vida oferece a vida poderia oferecer por tudo aquilo que Ele me deu oferecerei o meu sacrifício eu vivo a minha vida não falo isso não para me agradecer mas eu vivo a minha vida como uma oferta a Deus de gratidão porque Ele me deu muito e Ele me dá muito se eu estou lá no trabalho se eu estou lá com as meninas na sala me dedicando e fazendo realmente eu tenho um lema fazer tudo o melhor que eu posso não é ser perfeccionista mas é fazer para Deus então você se dá o melhor em tudo oferecerei o meu sacrifício e entoarei o Seu Santo Nome eu quero que a minha vida seja esse canto de gratidão a Deus por isso eu me dedico tanto por isso eu vivo dessa forma é esse amor que nos fortalece eu percebo que nós não precisamos sofrer duas vezes o sofrimento já está aí e que eu tento e a Edivana também me ajuda nós juntos tentamos trazer essa leveza de um Deus presente Deus não quer ninguém na cadeia de roda mas vamos sofrer uma vez só e encarar de frente vamos amar 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 vamos assim nos e sendo aquilo que nós somos eu dou a liberdade para a Edivana ser o que ela é e ela me dá a liberdade de ser o que eu sou entendeu e essa obração essa entrega é uma certeza que o Moçadinho Jonas colocou no nosso coração nossos irmãos da comunidade colocam no nosso coração nós estamos esperando Jesus que vem nós queremos e qual é a melhor forma de vivenciar isso é hoje é agora é perdoando é amando parando de frescura desculpa a gente muitas vezes traz para a nossa vida uma realidade de vida que não é nossa Deus é simples e eu vejo é nas lágrimas a gente cantando desafinado nem cantei eu brinco com a gente com a garrafa dela mas a garrafa fininha você está puxando mas não sai então eu choro não um choro de tristeza mas eu quero dizer que eu não sou triste não eu sou uma pessoa extremamente alegre e bem humorada o bombô faz parte da minha vida desde o começo no hospital eu não perdi o meu bombô não tinha uma vinheta na canção nova tinha uma vinheta na canção nova que era assim nos dias que eu estava na UTI e só ficava canção nova 24 horas é um alheito é um alheito muito grande é verdade minha irmã meus irmãos que estão aqui da TV a gente não sabe o que a gente faz vocês chegando num quarto de UTI é demais é um conforto é uma força você só quer escutar aquilo umas brincadeiras da parte eu vou fazer umas brincadeiras tinha uma vinheta assim eis que estou à porta e bato aí eu lamei grogue ainda e falei Paulo fecha a porta aí o Paulo que porte a porta está fechada eu falei não Jesus você não vai me levar agora não né você não me levou no AVC que você podia levar agora que eu não quero ir agora que eu não vou enfim a gente brincava a gente dançava o Paulo dançava cantava as enfermeiras rebolavam a gente quer saber dos bastidores sim as enfermeiras vinham para ver o que estava acontecendo meu irmão meu irmão é muito engraçado aliás minha família é muito bem humorada né Paulo muito é uma família de mineiro busca pé tudo gosta de contar um caos e todos são muito engraçados desde a minha mãe e meu pai a gente aprendeu com meu pai isso na verdade eu me leio no último instante lúcido do meu pai porque ele teve um câncer que foi para o cérebro o último instante lúcido dele foi uma virada de ano ele contando piada para a gente piada assim não é piada eram assim casos da vida dele engraçados em casa todo mundo é assim a gente gosta de rir a vida é muito leve eles estavam aqui ontem porque meu irmão e meu irmão vieram minha mãe estava vieram buscar minha mãe que estava aqui comigo uns dias a tarde passou assim né Paulo por quê? porque a gente ali em torno de uma mesa rindo comendo melancinha e rindo a vida é simples é muito é simples eu adoro se tem fruto que eu gosto é simplicidade eu falo eu vou perder tudo nessa vida mas simplicidade eu não perco é inerente a minha pessoa você vê as coisas de forma simples você ser simples nossa mas eu quero voltar dizendo que eu sou uma pessoa feliz bem morada que vê as coisas pelo lado cor de rosa mesmo é e acho que faz parte do bom cristão também esse bom humor eu ia falar outra coisa mas eu me perdi eu vejo que essa entrega a gente eu vejo eu lembrei eu lembrei posso terminar? desculpa então que eu sou não só uma pessoa feliz felizinha né que fica contando gracinha não eu sou uma pessoa realizada a fé me trouxe isso também realização como ser humano como mulher como esposa como mãe como irmã eu sou uma pessoa muito gente eu não sei explicar a felicidade que tem dentro de mim e Edivane Paulinho algo que encantou a gente nesse tempo o Paulinho você conhece Paulinho Gonçalo Sertanejo Paulinho que trabalha com o povo aqui da roça no dia a dia você é o Paulinho que trabalha com os homens aqui mais fortes porque na infraestrutura quando você vem nos acampamentos de oração está tudo organizado Paulinho responsável mas o Paulinho gente ele revelou para a comunidade Canção Nova porque eu acredito que a Edivane já conhecia não sei mas nós não conhecemos a delicadeza olha como ela está toda linda quem aqui cuida de você Produções Paulinho quem fez esse brinco lindo em você Edivane Produções Paulinho como é que foi isso para você Paulinho meu teste psicológico deu relações públicas professor de criança olha só que loucura e deu estilista quem sabe está aí eu não sabia mas ninguém conhecia seu lado não a gente ficou assim impressionada mas amor sabe por que cuidado o cabelo o cabelo o cabelo foi difícil eu quero que você conte gente o cabelo foi difícil porque meu cabelo não é assim está assim porque as meninas dão um grau na gente ali no camarim mas meu cabelo todo enroladinho é bem crespo como é que foi a primeira vez que ele foi a primeira vez no hospital lavou o cabelo tá bom no outro dia ele resolveu falou assim não hoje nós hoje vai tomar banho hoje nós vamos passar um creme lavar esse cabelo tá bom vamos com aquela dificuldade muito no hospital não usava fralda ainda agora graças a Deus tudo está mais fácil né Paulinho sim mas ele tacou creme no meu cabelo creme de pentear e depois veio com o secador e depois fui pentear o cabelo eu gritava assim para as enfermeiras socorro socorro e quase me deixou careca alguém me salva as enfermeiras depois a história sempre aumentou um ponto entendeu mas assim eu vocês só tem três meninos só um homem lá em casa só um homem tirar o chapéu para os meninos também que nesse tempo tem dado show de carinho de amor gracinha eles eles são demais de aceitação desse tempo e de também vivenciar do jeito deles essa fé nesse Deus que transborda através da Edivânia esse tempo que nós estamos vivendo eles me ajudam muito levam minha cadeira para o banheiro me levam para deitar isso é uma belezinha Cris eu entro numa particularidade aqui que quando teve a liceia que foi no almoço o meu sonho era outro como todo casal além do almoço com a família a noite do nosso jantar depois da noite tem o nosso momento onde se renova o matrimônio porque foi aconteceu num dia muito especial dia 5 de fevereiro o dia que nós nos casamos eu fazia todo aquele sonho hoje à noite todo casal principalmente para o homem realmente em nenhum momento tive nojo da Edivânia em nenhum momento eu tive porque eu tenho trocar a minha fralda em nenhum momento porque você poderia gerar pelo contrário eu fazia questão dela se sentir desejada amada de viver aquilo que está ligado ao nosso matrimônio eu vejo que muitas vezes acontece isso em família no relacionamento o homem acaba não descobre esse amor olha desculpa eu vou usar até um termo meio lúgico que é a realidade você vai se sentir muito mais realizado na sua sexualidade sabe no seu jeito máximo de ser encarando de frente eu falo para você que eu em todos os momentos faço questão de ver essa realidade do matrimônio nessa entrega nessa leveza então eu vejo assim não queremos ser exemplo nós queremos ser irmãos nós queremos ser amigos nós queremos ser a Edivânia Edivânia e o Paulinho do jeito nosso de ser você entende e acaba gerando frutos a intenção nossa não é essa mas eu falo para você daqui a pouquinho a gente vai estar andando com essa chaca de mão dada e a gente vai ter eu creio nisso mas nós precisamos encarar de frente sofrer uma vez só e trazer essa leveza nessa entrega curtir cada momento que vai passar e assim o Paulo nunca terceirizou sempre foi ele que cuidou porque teve momentos bem difíceis a gente tipo a mulher eu estava usando fralda a mulher tem o seu ciclo menstrual imagina o Paulo virei para ela assim eu sempre fui homem se eu não tive outra coisa não tinha que eu tive isso e aí foi uma descoberta e até brinquei com ela não tem uma torneirinha não para desligar esse momento porque mas eu falei para ela me dá meio dia um dia eu vou ficar aqui esperto olha eu falo para você no meio de essa realidade de troca de sabe de ver essa entrega eu vejo que esse amor levou a superar é muito tranquilo eu sei não tem eu vejo é muito simples é querer em primeiro lugar precisa querer eu vejo tanto num relacionamento marido e mulher relacionamento pais e filhos irmãos e aí você vai descobrindo meu Deus uma outra face do amor que infelizmente o mundo hoje não apresenta não apresenta então eu vejo assim é essa entrega que Deus vai se revelando nessa simplicidade e desculpa com muito bom para mim fazer vídeos mandava para nós comunidade é comunidade canção nova maravilhoso maravilhoso gente pequenos detalhes como eu falei a fé não vem sozinha ela vem como a multidão de irmãos sabe o centro para o que Jesus fala ele existe não é brincadeira não primeiro quando eu tive o AVC gente foram milhares de pessoas centenas milhares de pessoas ligando para a gente dizendo que estavam mobilizando orações e olha quando alguém pedir para você reze para o fulano que está precisando reze você não sabe o que é isso na vida eu sentia parecia que eu escutava as orações Cris parecia que eu estava escutando um monte de gente rezando e aquilo eu crescia e aquilo eu tinha coragem para enfrentar o que eu estava enfrentando e depois é igual eu te falo é o amor é a fé e o amor mas a fé em obras o que a comunidade fez depois? é um show presença primeiro sempre indo lá em casa rezando por mim né presencialmente ou à distância depois mobilizaram uma escala sabia? que a escala é assim com o fim de semana Paulo no dia de semana tem o almoço tudo já arrumadinho né no fim de semana como o Paulo ficava sozinho comigo com os meninos com a casa era bem puxado para ele então um chegava sábado um irmão com uma refeição domingo outro irmão com a refeição do almoço café da tarde chegava um bolo os meninos no começo quando eu ainda estava no hospital falavam assim mãe tem um festival de bolo aqui em casa cuidando dos meus filhos todo mundo sabe que eu todo sábado fazia um bolinho um biscoito uma coisa um lanche se você chegasse na minha casa estava cheirando alguma coisa do forno porque eu gosto de fazer para os meninos então começou a chegar todo sábado para os seus meninos falavam para mim coisa mais linda do mundo é assim era tão eu vejo assim eu sempre falo que Deus hoje tem endereço certo Jesus ressuscitado na palavra Jesus ressuscitado na Eucaristia e Jesus ressuscitado nos irmãos e quantas presenças de Jesus é o que eu estava olha porque aí eu tive assim antes desculpa eu era folgado nem um prato eu lavava é mesmo quando eu chegava em casa era tanta entrega é porque ele é deixa eu falar em defesa dele ele é muito bom preciso fazer isso é porque ele é de outra praia Cris ele é de arrumar o quintal o quintal é impecável ele é de sair com os meninos os meninos tiver presença de pai maravilhosa na vida deles sabe ele é dos outros ele não é dele gente o lema de Paulo é servir ele vive isso mas aí o que acontece nessa nesse viver eu tive que tudo lavar banheiro lavar casa dividir lavar tudo que ele não fez em 21 anos tudo que eu não fiz nessa VC eu tive que fazer não espera quando você vai vencer na sua casa pra você fazer olha marido descubra também essa face do amor eu lembro que um dia porque assim o banho ainda eu ajudo de banho eu faço questão minha mão ainda pesada as vezes ela faz não, 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 não aí eu fico meio amarrado vai, vai, me ajuda porque a mamã eu queria que ela não fosse um pouco mais mas ela tem uma pega meio diferente e as vezes agride porque tem a sensibilidade de mulher eu lembro que um dia eu saí pra fazer as comprinhas pra casa quando eu cheguei em casa os meninos é menino adolescente, jovem estudo, chega e sabe eles querem e eu comecei a brigar com o meu filho eu falei nossa, porque minha cabeça estava nossa, eu tenho que ajudar a gente vai tomar banho tenho que preparar o almoço e tenho que arrumar a cozinha não vai dar tempo e daqui a pouco chega a Jaque com o Maurício da comunidade da comunidade com o almoço arroz, feijão tudo que gostei tudo que de bom e ainda arrumou a cozinha então tudo aquilo que eu estava preocupado Deus antecipou Deus antecipou e olha eu não vou citar nome, se tem a questão do nome porque foi uma questão que eu vivi todos os irmãos na oração na presença e muitas vezes no material em pequenos detalhes e alegra o coração da Edivane nos faz novos muito mais do que a gente ver ajudar os irmãos é os irmãos nos ajudando os amigos né Edivane é uma riqueza Edivane a gente já está aqui no finalzinho mas eu queria saber de você aquilo que o Padre Jonas diz da Canção Nova que nós formamos homens novos para um mundo novo que mulher nova nasce a partir dessa experiência uma mulher reconciliada reconciliar gente Padre Jonas ensina a gente viver reconciliados é uma vida de reconciliação é viver reconciliado ou seja é uma reconciliação não só cotidiana diária é a todo momento eu aprendi nessa história a ser uma página branca o tempo inteiro chega de rabisco ah fulano fez isso ah ciclano disse aqui bobagem limpa isso seja essa página branca isso é viver reconciliado eu aprendi a ser uma mulher reconciliada comigo mesma com a minha história com meus irmãos acho que é isso e você Paulinho o que você diria para a Edivana na realidade matrimonial hoje diz para ela o que você gostaria de dizer para ela que você não disse ainda se eu precisar dar a vida para você ele já dá é assim eu aprendi e aprendo ver o quanto eu te amo o quanto você me ama o quanto nossos filhos nossos irmãos da comunidade são fruto desse amor nossa miséria mas eu vejo que você me leva para Deus com o seu exemplo com a sua fortaleza a superação não é fácil um passo para você você sabe que é dez do meu mas é o céu eu quero o céu para você quero o céu para mim para a família para a comunidade é o céu que a gente quer eu quero agradecer muito a partida de vocês obrigada Cris pela oportunidade nós que agradecemos somos honrados de ouvir vocês eu sei que teriam muito mais programas porque eu acho que é muito pouco nós poderíamos falar muito mais por isso a gente espera o livro ansiosamente eu acredito eu acredito muito que vocês tem muito a ensinar de verdade para muita gente a começar de nós que estamos aqui hoje ao redor de vocês ouvindo o testemunho de vocês mas para muita gente a gente precisa educar sempre nós somos formadores a canção nova é formadora e existe um povo precisando aprender entender o que é o amor pegar isso que eu falei vocês pegaram 1 Coríntios 3 e estão vivendo isso estão ruminando o estudo da palavra de vocês a partir dessa experiência ela é muito latente a gente vê é uma expressão viva e o povo de Deus precisa ouvir esse testemunho quantas pessoas ao ouvir o testemunho de vocês vão rever a vida eu estou revendo a minha vida a partir daquilo que eu tenho testemunhado nas poucas vezes que nós nos encontramos do amor da doação da entrega de vocês então eu quero agradecer de coração a partilha a doação de vocês para nós primeiro comunidade de canção mas para o povo de Deus meu Deus abençoe muito vocês quem sabe no próximo a gente vai ter mais um programa para falar após esse tempo porque eu acredito muito isso que o Paulinho falou que nós iremos em breve vocês hoje mãozinha dada andando aqui pela chácara de Santa Cruz só temos hoje para amar só temos hoje para amar eu estou sendo afinado também é isso família canção nova nós vamos ficando por aqui encerrando o programa a gente de fé agradecendo a sua companhia você que está conosco aí como a Edivania falou 24 horas a TV canção nova tem essa missão de anunciar o reino de Deus 24 horas somos incansáveis isso eu preciso reconhecer nós somos mesmo graças a Deus graças a Deus tudo isso para que você conheça e ame a mãe mais e mais a Jesus Cristo então até o próximo programa a gente de fé se Deus quiser